O nosso destaque de hoje, eu começo com essa declaração que eu considerei por demais polêmica do comandante da Polícia Militar, o Coronel Cheyvan Lopes, quando ele, diante do crescimento dos índices de violência e criminalidade no Estado, atribui a responsabilidade pelo combate às facções criminosas, ao PCC, ao Comando Vermelho, Bond dos 40, à Polícia Federal. É como se a Polícia Militar não tivesse absolutamente nada a ver com isso e se limitasse a combater crimes de bagatela. O fato é que a grande maioria dos crimes contra a vida, os crimes de homicídio praticados no Piauí nos últimos meses foram praticados justamente em face da ação dessas organizações criminosas que comandam o tráfico de drogas na periferia de Teresina e na maioria das cidades do Estado do Piauí. Para que se tenha uma ideia, no primeiro semestre de 2022 foram 373 assassinatos, de acordo com o Monitor Nacional da Violência. E no mesmo período de 2021 foram 348 mortes, ou seja, houve um crescimento no índice de crimes contra a vida. E a isso o comandante da Polícia Militar, o coronel Oxê Ivan Lopes, destacou que muitas vezes essa questão das facções está no âmbito da Polícia Federal e fora da nossa atuação. Veja bem, quando a pessoa entra para uma determinada organização partidária, que tem a ilusão nas palavras, a tentativa de convencer as pessoas de uma realidade alternativa, até mesmo os militares terminam se subvertendo a esse papel. Qual é a competência, afinal de contas, da Polícia Militar? Executar com exclusividade ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela autoridade competente, no caso, o comando da Polícia Militar, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos. Ou seja, isso a que ele se refere cabe exatamente nessa questão da manutenção da ordem pública, da garantia do cidadão sair de casa, voltar com vida, encontrar no ambiente público um ambiente que não seja hostil, como hoje nós temos no estado do Piauí. O caso é que a Polícia Federal tem uma outra finalidade. Por exemplo, é competência da Polícia Federal apurar atos contra a política, contra a ordem política e social em nível nacional, como, por exemplo, o combate ao terrorismo, apurar infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses do Estado brasileiro, ou seja, os grandes crimes de corrupção que atingem toda a nação, ou que atingem vários estados brasileiros, e, claro, o combate ao narcotráfico dentro de uma conjuntura internacional, aquele que vem de fora e que se aloja no país. Ou seja, o combate ao crime contra a vida, aos assassinatos, à polícia ostensiva, inclusive também a polícia de inteligência em nível estadual, tem obrigatoriamente que ser feito pelas polícias do Estado, pela polícia militar e pela polícia civil. Portanto, nota zero para a declaração do comandante Cheivan. Bom, pessoal, eu queria trazer também esse novo empréstimo que foi aprovado pelo governo do Estado na Assembleia Legislativa. Não poderia ser diferente, foi aprovado um novo empréstimo no montante de 50 milhões de dólares, o que equivale a 250 milhões de reais. É o segundo empréstimo aprovado já no governo da senhora Regina Souza, desde março para cá, no mês de abril, finalzinho de abril, comecinho de maio, ela conseguiu aprovar junto aos senhores deputados estaduais um empréstimo também no valor de 50 milhões de dólares, portanto já são 500 milhões de reais em empréstimos aprovados somente nos últimos meses. Vamos ver aí, olha, abril, maio, junho, julho, em cinco meses, o governo do Estado aprovou meio bilhão de reais. E sabe qual é a desculpa do governo para pedir esses empréstimos? Esses empréstimos teriam o objetivo de investir num programa chamado Pilares de Crescimento e Inclusão Social 2. Eu não conheço nem o Pilares de Crescimento e Inclusão Social 1, quanto mais o 2. Bom, o empréstimo, ele carece, claro, de maiores informações, de maior transparência para que a gente saiba onde de fato será aplicado, qual o seu plano de investimento e que obras, afinal de contas, constituem esses Pilares do Desenvolvimento e do Crescimento Social 2. O empréstimo está sendo aprovado junto ao Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento, o COFIEX, deve ser submetido, aliás, o BIRD deve ser submetido ao COFIEX, do Ministério do Planejamento, e é importante ressaltar que o governo do Estado do Piauí estrangulou a capacidade de endividamento. Somente firulas jurídicas podem garantir que esse empréstimo seja efetivamente liberado em face da total incapacidade. O Estado do Piauí, quando o PT assumiu em 2003, tinha 2,3 bilhões de reais em empréstimos. Hoje, já são quase 8 bilhões de reais com esses novos empréstimos autorizados pela Assembleia Legislativa. Sendo assim, o PT endividou o Piauí em mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais. Turma-se, com um barulho desses, não é? Não tem como dormir.